O primeiro grande craque africano reconhecido mundialmente levou sua seleção a grandes campanhas e feitos em Copas do Mundo, marcou por seu futebol, por sua irreverência e dedicação ao seu país. A lenda de hoje é ele, Roger Milá. Olá, sejam bem-vindos ao Lendas do Esporte, conto muito com seu apoio, deixe seu like por favor, inscreva-se no canal, vamos ao vídeo. Albert Roger Moore Miller, mais conhecido como Roger Milá, nasceu em Aundé, Camarões, no dia 20 de maio de 1952, atuava como atacante. Ele começou sua carreira em um clube chamado Eclair de Douala, em 1965. Em 1970, assinou seu primeiro contrato profissional, com o Leopard Douala, jogou pelo clube até 1974, ao todo fez 61 jogos e 6 gols pelo Leopard. 1974 assinou com Tonerre Aundé, clube maior de Camarões, onde ele despontaria de vez para o futebol, jogou pelo clube por 4 temporadas, anotando 89 gols em 117 partidas, sendo por duas vezes campeão e artilheiro do campeonato local. Em 1977, Milá chegaria à França, mais precisamente no Valencianes. Logo de cara agradou o torcedor com muitos dribles e gols, e seu grande carisma, ao longo de duas temporadas pelo clube, marcou seu nome, como um dos maiores ídolos do clube francês. Fez 87 jogos e 69 gols pelo Valencianes. Tamanho destaque, chamaria a atenção de um gigante francês, o Mônaco. Não conseguiu repetir o mesmo futebol no Principado e passou a maior parte do tempo, no banco de reservas. Pelo Mônaco ficou apenas uma temporada, atuando em 28 jogos, com 6 gols marcados e o título da Copa da França de 1980. Buscando novos ares e querendo recuperar seu bom futebol, Roger Milá se transferiu para o Bastiat em 1980, teve um ótimo início no clube, com ótimas apresentações, culminando no título da Copa da França em 1981. Milá muito importante nessa conquista. Mais uma grave lesão, acabou afastando Milá dos gramados por muito tempo. Quando voltou, amargou o banco de reservas e não conseguiu recuperar sua posição. Pelo Bastiat, Milá jogou 27 jogos em um período de 4 anos, fez 8 gols e conquistou um título. Mesmo em baixa, o maior clube francês naquela época, o Saint-Étienne, resolveu apostar no futebol de Roger Milá. Ficou no clube por duas temporadas, conseguiu mais tempo em campo e recuperar seu bom futebol, após as lesões que teve. Milá fez 113 jogos e 35 gols pelo Saint-Étienne. Em 1984 foi contratado pelo Montpellier, e mesmo com seus 34 anos, jogou o bem e foi decisivo para o clube. Jogou três temporadas pelo Montpellier, com 59 jogos e 31 gols marcados. Já veterano foi atuar no Saint-Pérez-Étienne, da segunda divisão francesa, jogou 95 jogos e marcou 37 gols pelo clube. Ao fim da temporada encerrou seu ciclo no futebol francês. Após a Copa de 1990, Roger Milá retornou ao futebol do seu país, e ao seu antigo clube, o Toneri Aundé. Jogou por mais quatro anos, com 112 jogos, 85 gols marcados e cinco títulos, consolidou-se como o maior ídolo da história do clube. Mesmo com a idade avançada, continuou jogando, desta vez, se aventurou pelo futebol da Indonésia, em três anos, jogou em dois clubes do país, e mesmo veterano, fez 40 jogos e 39 gols ao longo desse tempo. Roger Milá fechou sua longa carreira em 1997, aos 45 anos. Mesmo com uma longa carreira, Roger Milá ficou o mais conhecido mundialmente por sua seleção. Milá, disputou três edições de Copa, a primeira foi em 1982, mas seu grande destaque viria em 1990 na Itália. Ele havia ficado quatro anos sem defender a seleção, e por pressão decidiu jogar o Mundial. Jogou a Copa de 1994, nos Estados Unidos, entrando para a história como o jogador mais velho a marcar gol em Copas. Ele tinha 42 anos. Pela seleção atuou em 102 jogos, fez 28 gols e ganhou dois títulos da Copa da África. Hoje, Roger Milá está com 70 anos de idade, ele é referência no futebol africano, sendo chamado pelos seus conterrâneos camaroneses de excelência sempre que é citado. Obrigado por assistir, nos vemos em breve.